Fala, rapaziada! Tranquilidade na quebrada? É claro! Se tu não dá-lhe, dá licença! Pois quero chegar marcando a minha presença! Se tu tá ansioso como eu pra nova atualização do Free Fire que tá chegando, apoia com um like! Quer pegar mestre? Deixa o like, bebê! Quem deixar o like no vídeo vai pegar mestre muito rápido nessa próxima temporada que começa na sexta-feira! Muito lindinho! Então, se tu fizer isso, tu pode ser banido no Free Fire! Se tu fizer o que eu fiz nessa partida, tu tem grandes chances de ser banido! Por favor, que eu não seja banido, né? Tudo pela zoeira! Tomem cuidado, sigam as regras do jogo, jamais usem hack, porque o bagulho é louco e o processo é lento! Assiste o vídeo todo que cês vão curtir, tropa! Acabei fazendo uma parada que é contra as regras do jogo, só que na hora eu pensei... Dali, dale! Já deixa aqui nos comentários em que patente você tá no Free Fire! No dia 21, a temporada vai resetar, nós vai pegar mestre no primeiro dia, sempre naquele pique! Conseguiu pegar mestre antes da temporada acabar? Tenho curiosidade de saber, rapaziada! E bora pro vídeo que tá de tirar o fôlego! Vamos pra fora, a gente tenta sobreviver um pouco, mano! Eu levei o cara que te levou e eu fiquei tentando levar o cara que te levou, não peguei cover! Aí eu morri! Era pra ter ficado agrupado comigo! Agora vai dar bom, calma! Pode ser também, hein? Quantos dois estão caindo aqui? Parece que tinha um lá atrás! Não, tem sim, tem sim! Quase que eu caio lá em cima! Tem duas duas aqui! Caiu aí no galpão! Ah, não! Calma, calma, calma! Eu deitei um aqui, Lili! Calma, tô chegando! Tem dois kits, quer? Opa, uma kill fácil ali, ó! Levei o outro! Ai, minha cabeça! Quer a W? É, eu ia te oferecer a W, porque eu vou jogar de Barret, mano! Barret é muito apelação! Tudo bem! Eita, cara lá em cima! Levei o da guarita, levei o da guarita! Vou botar na pedra! Passou a salvar! Raja, pô! Vapiei! Morreu! Deu uma pedrada de 700 no que tava na guarita? Tem gente aqui embaixo? Será que ele tava trocando com o cara aqui embaixo? Em vez de o cara vir aqui por cima pra erguer, não, ele desceu! Ele desceu da pedra! Tudo bem! Tô sem capa! Eu acho que tem capa aqui! Tem capa aqui! Tem capa 2 aqui! É nóis, tropa! É nóis! Isso, metemos o vapo-vapo! Eu e a Lili aqui é a melhor dupla do mundo, mano! A gente se completa! Quer silenciador, Lili? Já tô, amiga! Já tô! Eu queria uma arma de SMG! Eu não gosto de 12! O Zona Azul é toda, nossa! Taz com quantas kills? Uma! Ué? A Lili ia embora? Como é que ela tá falando? Não sei! Foi pego no flagra! Tem top só aqui? É, não... Achei! Taz com que colete? Colete 2! Upa, aqui, mano! Isso aqui na garagem não tem, não! Ó, nem aqui, pô! Caralho! Então já passou o cara aqui! É, passaram e morreram, eu acho! Sei lá! Passaram, foram pra cima e foram pra Sky! Ou tô aqui embaixo ainda, ó! Ai! Ai! Ai, Santana! Ai! Ai, meu coração! Não é assim! Não é assim! Que vapeada! Vai pra o colete, vai! Quer dizer, então, que tu é um vapeador mestre? Cresceu! Vem brincar! Ave Maria, moço! Ele não é Ave Maria, mas tá cheio de graça, tropa! Ó, tem 12 aqui, ó! Eu sei que tu ama! É que tem 12! Caramba, eu usei o inalador e dei uma bastonzada! Parou de subir EP e eu gastei o inalador, mano! Testa, testa! Verdade! Um carro! É telador, é telador, é telador! Eita! É nóis! É nóis! Ihuuu! Se eu boto a bandeira, é amizade, hein! Tem um print, mas tem gente no inco! Ó! Tamo junto, tamo junto! Eu sabia, eles vieram de carro, que eles estavam na telância, velho, ó! Tamo junto, ó! Uma batizada no... Uma batizada no outro! Bora! Bora, time! É... Quatro versus do... Squad versus do... Tipo, o cara é tão burro que ele fala quatro versus do... Mil! Ó, cara ali na frente! Deu render pra mim! É, pra mim também! Tem cara aqui na... Na tirolesa aqui, ó! Na tirolesa, teladores! Os caras aqui, ó! Ó, travou, velho! Os caras tão na caça de pedra! Os caras não vão entender nada! Ué, mas a gente botou do... É! Ué! Só deitei um... Deitei um atrás do gelo! Esqueci que tu tava de bait! O outro aqui de moita, ó! O cara tá aqui de moita! Sabe, desgraça! E morreu! Uma moita na pedra, velho! Não dá! Por favor, não denuncia nós como com o Louis, por favor! A gente não faz mal a ninguém! Eu não espesso fazer maldade com ninguém! Isso, isso é ilegal, rapaziada! Não me deram-se, por favor! Tudo bem! Eu só fiquei com medo de acertar o telador! Ai! Ai! Gelo, gelo! Gelo! Faz dois, faz dois! Boa! Meu herói! Corre, amiga! Nossa, ainda me deu mais um dano! Não tô vendo o cara! Eu acho que ele tá na casa lá do... Casa do Harry! É isso! Matou, Lily? Marquei! Deixou a capa nele! Ah, não! Olha o capão lá! Eita! Não, como? É uma Dula! Relaxa, Tufu! Relaxa! Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Deitei um lá! Deitei um lá! Ele vai pular pra ele aqui, ó! Uhul! Uhul! Vai! Vapu, Vapu! Vai salvar! A gente não tá jogando... Opa, parece que tem cara... Tem cara lá no aberto, lá no SW! W! Ai! Quando eu penso atirar... Ei, caracol! Ai, gelo! Gelo, Lily! Gelo! Faz gelo! Faz gelo, telador! Relaxa, eu tô cover! Boa! Acho que o telador matou! Não! Cuidado, Lily! Mataram! Mataram! Telador mataram! Boa! Eu tô com quatro gelo! Quer? Tô sem nenhum! Pega dois, ó! Rápido, rápido! Vem cá! Tá indo! Tinha um cara atrás da pedra lá, mano! Será que ele saiu de trás da pedra? Olha, tá saindo agora! Raja, raja! 120! Nossa! Meu Deus! A minha mãe deixa! Os dois com 600 de dano, mano! Um 520 e outro 600, velho! Você tá brabo? Tô brabo! A minha mãe deixa! Olha aqui, ó! A cara na biblioteca! A cara aqui na biblioteca no N! Não! Ai! Ai, minha cabeça! Não vale ter! Ai, meu Deus! Eu tô brabo demais, rapaziada! Eu tô brabo não! Eu sou brabo! Telador vem só pra roubar meu loot, velho! Os caras tão do lado do muro de Berlim, mano! Não veio a casa de papel ainda, mas eles tão em Berlim aqui, velho! Ó! Acertou! Ai! Nossa, é só vapo! É só vapo! Vapiei os dois! Mano, eu tô com 12 kills, velho! 12 kills! Deixa o meu preminho! Tá com quantas? Três! Três! Mentiroso! É sério? É sério? Ó, então tô... Tudo bem! Tô com 9 gel! Quer gel? A minha mãe não deixa! Vá galinha onde é? Vem aqui, amiga! Quer gel telador? Ah, drop 1! Não, eu tô com 3, pô! Dá pra mim! Dropa! Pega outro, teu amigo! Ó! Valeu! Quer outro? Não, eu tô com 5 já, tá bom! Tudo bem! O cara aqui atrás de nós! Ah, é o telador! É a nossa sombra! É a nossa sombra, amiga! Nós vamos fazer um X1 com os... Ai, fechou aqui, velho! Ai, ai, ai! Morri! Morreu? Não! Eu vou tentar sair vivo! Onde está o cara? Tem cara aqui nas nossas costas! Fechou no meio do muro, mano! O meio é pra que lado? Vê aí, Lili! Tá aqui na guarita! Não! O meio é pra que lado do muro? É pra esse lado aqui, né? Vou ficar na verdade atrás da pedra! E tem cara atrás do muro, é isso! Tem cara ali na pedra ali, Clash! Nessa pedra aí! Que pedra? No final do muro tem uma pedra ali, ó! Ah, agora tá! Agora eu entendi! Agora tudo faz sentido! Agora tudo faz sentido! Correu lá, ó! É nóis contra o estrelador! É nóis contra o estrelador! X1! 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 Vai! Então, dois meados! Um se eliminou, pô! Tudo bem! Vapo! 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 É nóis! 6k de dano, mano! Você tá doida! Nossa, gente! Vapoou essa, hein!